Uma Mesa Quem será Que vai se assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa Pra comemorar Que vai se assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa Quando ele chamar Ele não está sentado em grandes palácios Ele está no anonimato Rasgando urso, matando leões Ele vai impactar o mundo, ele é diferente Ele é de guerra, ele é insistente O seu nome vou anunciar Ei, tem palácio, tem reinado pra reinar Eu encontrei ele lá no campo pra sentar Ei, tem soldado, armadura pra lutar Mas como uma pedra em uma funda ele luta Pode ser você no anonimato Por todos esquecido, mas por Deus vai ser lembrado Pode ser seu nome que ele vai anunciar Tu fosse separado, escolhido pra lutar Eu encontrei Estava lá no campo entre as ovelhas com arma em suas mãos A me adorar Eu encontrei O nome dele é Davi O nome dele é Davi Pode ser seu nome que ele vai anunciar O nome dele é Davi Pode ser seu nome que ele vai anunciar Achei Achei a Davi Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui Quem será que vai se assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa quando ele chamar Quem será que vai se assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa pra comemorar Pra comemorar